Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71 Já rodei o mundo, e nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo, que um rio a beira mar Odoia, oto, o fiaba, salve minha mãe e o manjar Que foi que me deram pra levar, pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas, pra dona Janaína que é moça bonita Café na cama eu gosto, com suco de laranja, mamão E um fino em cima da mesa, amanhã quando você Quando você for trabalhar, tome cuidado, que é pra não me acordar Eu durmo tarde, a noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade, a malandragem é a capoeira Yeah, a capoeira Oh-oh Oh-oh Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71 Já rodei o mundo, e nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo, que um rio a beira mar Odoia, oto, o fiaba, salve minha mãe e o manjar Que foi que me deram pra levar, pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas, pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto, com suco de laranja, mamão E um fino em cima da mesa, amanhã quando você Quando você for trabalhar, tome cuidado, que é pra não me acordar Eu durmo tarde, a noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade, a malandragem é a capoeira Yeah, a capoeira Sou vagabundo, eu confesso